Olá meu amigo minha amiga bem-vindos mais uma vez ao delícia da céu gente hoje eu trago uma novidade para vocês eu fiz um contato com a Janaína Andrade ela é uma repórter do SBT lá de Goiânia ela é apresentadora do programa é temperando com Janaína Andrade e é na TV Serra Dourada gente e ela é combinou comigo a gente trocou algumas palavras a gente conversou e ela combinou que quando ela viesse ao Rio nós estaríamos fazendo uma receita juntas que ela tem um quadro no programa dela o que é tempera para mim onde eu estarei temperando para Janaína Andrade com os temperinhos dela inclusive ela vai mandar os temperos para mim para eu poder fazer umas receitinhas dela é mostrar umas novidades aqui no canal né no delícias da céu então eu estou comunicando isso para vocês para vocês aguardarem que a céu vai estar com Janaína Andrade no temperando com Janaína Andrade é em breve né ainda não tem uma data definida não definimos uma data mas já está combinado Oi dona Celi passando aqui para mandar um grande beijo um abraço para você falar que eu fiquei muito feliz em saber que a senhora é inscrito aí no meu canal e assiste o meu programa do Rio de Janeiro fiquei feliz demais muito obrigada vou mandar um temperinho que eu quero receita com temperinho aí no Rio de Janeiro um beijo e assim que eu receber os temperinhos da Janaína eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando os temperinhos dela e falando um pouco do tempero dela para vocês para vocês entenderem melhor quem não conhece a Janaína Janaína é do TV aqui é Serra Dourada do SBT ela tem um programa aos sábados e começa às 13 e 15 é um canal de culinária tá e ela também recebe várias personalidades né famosos no quadro tempera para mim né que ela faz e acompanha no meu Instagram acompanha ela tem um canal também aqui na plataforma do YouTube e aguarde né gente que eu estarei com Janaína Andrade no tempera com é temperando com Janaína Andrade no quadro tempera para mim beijo meu amigo minha amiga é com muito carinho que eu estou fazendo esse vídeo para a lembrei para comemorar e para comemorar tudo isso passamos dos quatro mil inscritos gente vocês estão vendo que o canal tá crescendo e tá ficando muito legal por isso eu peço se inscreva no meu canal ativo Sininho para não perder nenhuma delícia da céu compartilha bastante aí com os amigos e aguardando as novidades não é isso é isso gente beijo meu amigo minha amiga